O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros e o apoio da Coordenação Didática do Curso de Filosofia da Unimundo. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações. O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do Curso de Filosofia da Unimundo. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite! Boa noite para todo mundo! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Pedimos desculpas aí, tivemos um probleminha técnico na passagem da vinhetinha do canal, deu um probleminha aqui na internet, mas já está tudo em ordem. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, tá bom, gente? Pedir para divulgar o nosso canal, o nosso canal que é vinculado ao Grupo de Pesquisa em Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento. Tem a parceria aqui do curso de Filosofia, da Coordenação Didática do Curso de Filosofia, do Mestrado Profissional em Filosofia, do Núcleo Unimontes. Enfim, é com muita alegria que hoje recebo aqui o colega, o camarada Adriano Ferraz. Aqui nós agradecemos muito pela gentileza de ter aceitado estar aqui com a gente hoje, para essa prosa, como dizemos aqui em Minas, para esse encontro, para essa conversa. Já convidar as pessoas para participarem aqui desse nosso bate-papo com questões, com observações, com perguntas e pedir para divulgar o nosso canal nas redes sociais de vocês que estão assistindo, se inscreverem em nosso canal, enfim. Adriano, muitíssimo obrigado, querido, pela generosidade de ter aceitado trocar uma ideia aqui com a gente. Fique à vontade, a casa é sua. Pedir para você se apresentar, depois que você se apresentar, pode... Fique à vontade para falar sobre o tema que você sugeriu falar, conversar com a gente hoje, sobre escrita e paradoxo em Maurice Blanchot. Cara, a casa é sua, fique à vontade. Valeu, obrigado Alex, espero que esteja aí me escutando bem, né, com a minha técnica. Eu que agradeço imensamente, na realidade esse é um convite que você fez faz tempo, e eu apareci só agora, né, e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar nesse movimento de retorno à minha pesquisa, que já faz uns três anos que está, assim, um pouco deixada de lado, né, por conta de diversos problemas relativos à vida prática, e agora estou retomando a pesquisa, né, então, eu me formei em filosofia, mestrado e doutorado também em filosofia pelo Unifesp, e eu tenho, vamos dizer assim, uma espécie de percurso, que a gente pode chamar de crítica das representações, né, primeiro lá com o Foucault, meu trabalho de mestrado, a encercação de mestrado, ela tem esse foco em compreender lá nas palavras das coisas, como se sustenta essa ideia de sujeito, de subjetividade, de obra, e, sobretudo, como se estruturam as representações acerca disso. Então, essa é a minha porta de entrada para esse universo, né, todo acerca desse panorama contemporâneo da crítica da modernidade e também da crítica às representações. Em seguida, eu vou para uma pesquisa de doutorado, onde eu vou afundar... Adriano, pô, querido, só um minutinho, desculpa te incomodar. Será que você está usando fone, né? Tô. Será que se você tirar, não fica melhor? As pessoas estão falando que o som está meio baixo. Talvez só aumentando o som aí e tirando o fone fique melhor. Tá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma configuração, porque eu sei que o meu microfone de computador é bem ruim. Ó, vejam se melhorou. Parece que sim. Aumentar o volume do microfone. Isso, melhorou bastante. Valeu, querido. Beleza, vamos nós. Então, eu estava dizendo que minha pesquisa de doutorado durante a tese, que também teve um desenvolvimento não linear, vamos dizer assim, eu comecei com uma ideia de abordar três autores que pareciam importantes para esse universo da crítica dessas representações, que era a batalha Blanchot e Klossovski. Óbvio, é um trabalho monumental, né? Eu precisei recortar esse plano. E, enfim, o que me pareceu mais promissor à época era o pensamento de Blanchot. O pensamento de Blanchot, enfim, pela ligação dele, fortíssima, com Beleza, Foucault e o desenvolvimento conceitual, né? Vai aparecer nas obras filosóficas. Bom, então, eu acho que o primeiro de tudo era tentar compreender quem era o Blanchot, qual era o pensamento dele, por ele mesmo, né? A gente tinha muito material que, enfim, desdobrava o pensamento de Blanchot, mas pouco material para compreender ele e dele mesmo, né? Então, abordagens pelas mais diversas perspectivas, sobretudo abordagens fenomenológicas do Blanchot, e que tem um ponto, assim, que parecia que não coadunava com algo de absoluta originalidade do pensamento de Blanchot. Blanchot, ele próprio, é um produtor de conceitos, é um criador de conceitos. E ele faz isso de uma maneira um pouco clandestina à filosofia. Ele não encara a produção filosófica como produção acadêmica. Ele, na realidade, ele se desvencilha muito cedo da academia para produzir crítica literária de maneira independente. Então, é bem... de forma independente que Blanchot vai desenvolver o seu pensamento. Eu acho que esse é um dos traços fundamentais do Blanchot. Uma certa liberdade de exploração de lugares onde a racionalidade acadêmica talvez não encontre, né? Talvez não consiga explorar pela exigência de razão, de racionalidade, de pensamento objetivo. Ou de, enfim, uma lógica que não subverta aos princípios fundamentais da lógica. Então, por isso, o Blanchot, logo de cara, lá em 1943, já vai falar de três assuntos fundamentais para ele, para a filosofia dele, para o pensamento de Blanchot. Lá na primeira obra crítica, que é uma coletânea de ensaios críticos sobre diversos escritores, vão ter lá os temas do acaso, vão ter lá os temas da ambiguidade e do não sentido. Então, essa é a primeira construção conceitual do Blanchot, né? O acaso, a ambiguidade e o não sentido. Óbvio, nesse primeiro momento, Blanchot está muito diretamente ligado a um pensamento heideggeriano, né? Então, ele repercute temas, conceitos, ideias heideggerianas, mas ele repercute para produzir algo novo, né? É importante notar isso. Blanchot não é um heideggeriano. Ele está ali debatendo, ele está discutindo, né? O tema, vamos dizer assim, o caminho que Blanchot vai seguir a um caminho que vai se diferenciar dos pressupostos fundamentais de Heidegger, né? E ele, de alguma maneira, ele tem, ele atravessa Heidegger, porque Heidegger era a primeira grande referência, né? Ele estudou Heidegger na formação filosófica que ele teve em Estrasburgo, né? Ele estudou junto com Levinas. E ele, enfim, atravessa esse campo heideggeriano do pensamento para chegar a alguma outra coisa que acho que nesse momento ainda nem ele próprio, Blanchot, compreende muito bem. Não é que ele não compreende, ainda não não levou a elaboração que vai atingir lá naqueles livros dos anos 50, né? Que são o espaço literário, a parte do povo e o livro porquê. Esse é o esse é o horizonte da minha pesquisa, né? Essa primeira fase crítica do Blanchot que vai até o limite dos anos 60. E eu achei importante delimitar temporalmente até aí, né? embora minha vontade é continuar a explorar a obra do Blanchot para além disso, é óbvio, a partir dos anos 60, a obra do Blanchot se torna mais complexa. Por quê? Porque aí o Blanchot já vai entrar em diálogo com os pensadores franceses da época dele, né? Então, o Blanchot já vai repercutir as ideias de Foucault, já vai repercutir todo aquele renascimento de Nietzsche, já vai repercutir, enfim, né? Derrida, Barthes e outros outros autores que estão falando sobre Blanchot e viram um caldo conceitual mais encorpado, mais complexo. Então, era importante compreender esse primeiro Blanchot que é o Blanchot por ele mesmo, é o Blanchot ainda um tanto anônimo, um tanto clandestino. Clandestino por quê? Porque ele faz esse movimento filosófico buscando análises literárias, ele faz essa filosofia por fora da filosofia, estar fora da filosofia, e fora da filosofia é uma condição essencial para o exercício filosófico de Blanchot ou o exercício de produção conceitual própria do Blanchot. Certo? Bom, e aí, como é que avança conceitualmente? Depois desse primeiro momento lá em 1943, óbvio, a obra do Blanchot também tem romances incríveis, como Tomás e o Escuro, que é uma obra sensacional, onde ele meio que utiliza a escrita literária como laboratório do seu pensamento. Tomás e o Escuro vem antes, obviamente, da publicação de Fupá, mas Tomás e o Escuro é elaborado durante dez anos. Ele começa a escrever em 1931, só publica em 1942, se eu não me lembro. 41, 42, se eu não me lembro. Então, são dez anos de maturação, para conseguir terminar esse primeiro livro e depois, enfim, ele não para mais. Ele vai publicando um, dois livros por ano, uma produção imensa, seja de obras críticas, seja de produção de romances, seja de ensaios, seja de opúsculos, e depois também a obra fragmentária, a obra cheia de aforismos que vão compor o pensamento Blanchotiano. Bom, conceitualmente, Blanchot, ele sai um pouco dessa fase heideliana, ele vai se ver um pouco com a fase hegeliana, repercutindo a leitura muito em voga na época, lá nos anos 40 e 50, que eram os cursos do Cogé, então, a partir do Cogé, ele vai fazer uma leitura muito sui generis de Hegel, e a sua leitura de Hegel vai levar ele a um tema que não estava presente nesse primeiro momento crítico, onde ele falava mais sobre a angústia, os problemas entre a angústia e a linguagem, repercutindo o pensamento heideliana. Nesse momento, já em 1949, quando ele publica a parte do Fogo e o seu ensaio final, que é a literatura e o direito à morte, o tema em voga será a morte, a literatura e o direito à morte. E aí, vai começar algo bastante interessante, porque, assim como Blanchot não é um heideliano, ele também não é um hegeliano. Certamente, Blanchot faz esse percurso pelo Hegel bastante próximo, a gente tem horas que parece que ele está emulando um pensamento hegeliano, mas quando você desenrola, continua a leitura e analisa a construção conceitual do Blanchot como um todo, olha, ele está mostrando uma coisa muito diversa dele, que é uma espécie de surgimento, de uma diferença interna que não se faz por meio da contradição. Ele está mostrando uma outra forma, uma outra forma lógica de se operar conceitualmente, se produzir uma experiência a partir da escrita e essa experiência é a experiência do paradoxo. Então, é preciso ressaltar isso, eu acho que esse primeiro grande movimento que é a produção dos paradoxos, a produção dos paradoxos na linguagem, enfim, já começa marcada por um certo signo lá no Tomás obscuro, que é esse signo de um gênio maligno, esse signo do penso onde não sou, logo sou onde não penso, que o Lacan vai colocar lá no seminário 7 dele, mas que está lá na página 140 e poucos do Tomás obscuro, já é um pouco esse índice de onde Blanchot quer chegar com a sua lógica dos paradoxos, um certo limite da experiência, um limite da linguagem aonde a experiência se faz por meio de uma abertura a um vazio, a um silêncio, uma região estrangeira, uma região de estranhamento. No âmbito da crítica das representações, tem um conceito que Blanchot cria que é fundamental, um conceito que também já vai aparecer lá no espaço literário, que é o conceito de desobramento, o desobramento, desobramento. E aí a gente fala desse lugar onde tudo começa a ruir, onde tudo começa a desaparecer, é a força da morte instaurada no seio da linguagem. Como que a morte coloca o seu princípio de desaparecimento dentro do campo da escrita? Vai desaparecer o autor, vai desaparecer a obra, vai desaparecer a representação. elas estão em regime de desaparecimento. Lá no fim, no ensaio do livro de Blanchot, ele vai falar do destino da literatura, o fim da literatura, o seu próprio desaparecimento. O que é encontrar o desaparecimento? No fim das contas, é encontrar esse regime no qual as coisas se desidentificam de si próprias. E, ora, essa é a estrutura lógica do paradoxo. Em sua diferença com a estrutura da contradição, a estrutura lógica da contradição, ela necessita de duas operações lógicas fundamentais, vamos dizer assim, desses princípios clássicos. Ele precisa de uma identificação e de uma negação. Para eu contradizer algo, eu identifico esse algo algo que não é. Então, eu preciso, primeiro, uma identidade e depois uma negação. A lógica do paradoxo é completamente diferente. Ela desidentifica algo de si mesmo. É quando eu digo a morte não é a morte. Quando o Blanchot diz assim, morrer é perder a possibilidade da morte. Como assim morrer é perder a possibilidade da morte? Se eu morro... Bom, aí a gente entrou nesse livro esplendoroso, que é um... É um primeiro... Não um primeiro ensaio propriamente filosófico, porque, enfim, Blanchot faz isso desde o Leis de Foupá, faz ensaios filosóficos, mas é o primeiro livro com um objetivo filosófico, que é o espaço literário. Ele não é meramente uma coletânea de ensaios, como ele vai fazer na parte do Paulo, do Foupá, mesmo livro por vivo. Depois, um livro com a mesma dimensão filosófica vai aparecer lá na conversa infinita. Só que a conversa infinita já é um gênero completamente em brilho. Tem ficção, tem fragmentos, tem ensaios filosóficos, como Nietzsche e a escrita fragmentária, que é fundamental. Então, a conversa infinita já é uma produção líbrida, onde tudo isso se mistura, muito bonito de ver, muito prazeroso de ser. Mas lá atrás, o Blanchot, ele tem essa vontade de escrever uma tese sobre uma espécie de filosofia da literatura, que é o espaço literário. E o espaço literário, ele vai trazer para a gente essa figura, três figuras, três figuras, três figuras literárias, fundamentais, que são Kafka, Kafka, Hilke e Malarmé. Kafka, Hilke e Malarmé. Os três vão ter uma relação... Nos três, Blanchot vai encontrar essa relação onde a morte não é apenas morte. Onde ele vai mostrar o que é a morte lá nos cadernos de Malte, o que é essa potência da morte? O que é essa potência da morte na escrita? O que é a morte para o Ijitu de Malarmé? Essa morte justamente onde ele chega na morte e ele perde toda a possibilidade de morrer. Porque o morrer é esse fazer de despersonalização que acontece com a vida de escrita. Há pouco tempo, eu lia um artigo do Renan Tavini onde ele falava das categorias de crítica e clínica para interpretar a literatura. E eu achei essa abordagem extremamente interessante porque ela ecoa a abordagem Blanchotiana. Quer dizer, a gente está Malarmé à crise diversa, à crise da crítica. É como se nem a crítica nem a clínica pudessem dar conta dessa experiência literária radical. Pelo contrário, crítica e clínica seriam categorias de captura do movimento literário, captura desse espaço criador. Ou seja, para a gente abordar a literatura, a gente não faria isso nem pela crítica nem pela clínica. De alguma forma, é o que vai se repercutir no Baird, nessa transformação do que é o exercício crítico. A crítica como criação também. A crítica como produção a partir da obra. A crítica como a repercussão à obra se construindo, a obra continuando a partir do leitor. Isso, enfim, é algo que o Renan escreveu e que eu achei absolutamente pertinente e coerente com a obra Blanchotiana. Mas aí a gente tem, vamos dizer, essa espécie de campo de imanência literária. É um plano de imanência que é cáfrica, rio que malarmer. Esses três vão ser fundamentais para o, vamos dizer assim, sistema, põe bem entre aspas, sistema filosófico. Aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver como a morte se diferencia de si próprio. Como a morte não é a morte. A morte é algo outro. E o que eu chamei na minha tese da morte diferida. a morte diferida na escrita ou a outra morte. O que seria, então, esse modelo? Essa possibilidade de se tornar outro por meio da escrita. É difícil entender isso. Não é simples, não é simples você se colocar dentro de uma região completamente paradoxal que aponta para algo no limite indizível, no limite inapreensível, algo que, enfim, a gente vai tentar o tempo todo dizer algo sobre isso, e não vai chegar lá. Não seria uma teologia negativa porque não tem nada de teológico aqui, nada de misticismo do Blanchot, não tem essa bruxaria toda que colocam ao redor uma aura meio religiosa ao redor de Blanchot, não tem isso na obra dele. O que tem é esse pavor, é esse assombro diante da literatura, esse algo que acontece, esse tipo de experiência que nos coloca fora de nós mesmos. então, Blanchot tem algumas imagens fortes, já ali no espaço do programa, que é um olho sem pálpebras, essas imagens vêm do Malarney, vêm do Kafka, vêm do Gui, olho sem pálpebras, não pode deixar de ver, como se fosse a insônia, olha só essa quantidade de imagens que ele traz para a gente, para tentar dizer um pouco dessa potência, essa insônia onde a gente não pode não pode negligenciar aquilo que a gente vê. E o escritor, portanto, ele é levado a um pacto de não interferência na sua própria voz narrativa. É como se a escrita automática do surrealismo fosse, então, enfim, a própria escrita literária como ela acontece. é um escritor elevado a não interferir na sua própria voz narrativa se ele quiser escrever, se ele quiser produzir uma obra. Puts, produzir uma obra já é um termo errado, assim. Por quê? Porque é no limite chegar nesse lugar que há ausência de obra. Chegar nesse lugar que o Peter Pelbar identificou bem, que é o lugar da desrazão, que é o lugar não simplesmente da loucura, é o lugar da desrazão, dessas figuras da desrazão, onde se exerce esse universo ou esse lugar de exílio estrangeiro, esse lugar, enfim, de uma existência impossível, talvez, onde não se trata obviamente de um existencialismo, pelo contrário, um há existencialismo. É o lugar onde a ficção é por excelência o real. É esse nível de complexidade. Como é que você lida com essa criação de um outro, criação da alteridade de um outro, de um mundo poderoso, potente, por meio das letras? E, enfim, isso que aparece no espaço literário. Vai ser retomado de alguma maneira lá no livro Porvir, onde ele vai falar, enfim, o que é esse novo mundo, qual é esse entendimento de um novo espaço literário? No fim das contas, não há tanta inovação ou produção. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Minha imagem travou. Eu não sei se é possível verificar aí, Alex. Deve ser a internet sua que deu uma balançada aí. Isso. Mas o áudio tá ok, né? Tá, o áudio tá ok. Tá bom. Vai voltar. Deixa eu reiniciar, né? Ele caiu aqui, gente. Daqui a pouquinho tá voltando. Só um pouquinho de paciência, por favor. enquanto o Adriano não retorna, retornou agora. Agora a imagem, querido. não conseguir reiniciar a câmera? É, um pouquinho. Deixa eu deixa eu verificar uma coisa. O que você acha de eu sair e entrar novamente pra tentar reiniciar? Reiniciar o computador? Não, só a transmissão. só o aplicativo aqui. Tá, pode ser. A gente espera você aqui. Tá bom. Tá? Perdão, só um minutinho. Tá bom. Enquanto o Adriano não volta, gente, gostaria de convidá-los pra sexta-feira nós teremos um nós teremos um encontro, tá? Vou colocar aqui pra vocês na próxima sexta. Ah, não tá aqui, não. É, uma, o encontro será sobre Sartre. Tá? O professor Luciano Donizete da Federal de Juiz de Fora vai falar com a gente sobre o livro que ele lançou há pouco acerca do pensamento do Sartre. Então, às 19h30, na próxima sexta-feira. Então, todos já estão devidamente convidados. Bom, o Adriano vai estar conectando lá a câmera dele e deu um probleminha. Só um minutinho, por favor. voltei. Opa, isso. Maravilha. Olha ele pela queda. Vamos lá. Então, eu estava tentando aqui relembrar um pouco lá do livro Curudir, né, onde ele fala lá pra onde vai a literatura, qual é o caminho da literatura. E um pouco o Blanchot tentava indicar esse caminho da ausência de obra, do desuremol, do desobramento, onde a literatura se transforma em algo outro, ou seja, ela perde esse cânone, essa tal, talvez, essa institucionalização, e ela parte para certos tipos de prática ou de produção que vão além desse registro autoral próprio. Ou, talvez, né, bom, aí a gente já vai entrar num outro regime de produção, que é o laboratório próprio da escrita do Blanchot, que é essa escrita fragmentária, já dentro de um certo anonimato, já repercutindo uma potência fragmentária. Blanchot, ele vai começar, o primeiro livro fragmentário dele é o Latão do Bli, A Espera Esquecimento, é uma obra vertiginosa, onde a gente já perde essas noções, essas referências de autor, personagem, autor, herói, a gente perde os nomes próprios, todos ganham, os personagens são ele e ela, e ela parece ser a própria voz narrativa de Blanchot, ou seja, é uma espécie de metaliteratura, Blanchot conversando com sua própria voz narrativa, e eles ali numa trama que é ao mesmo tempo fragmentária, é um livro interessantíssimo, absolutamente interessante, depois a gente vai ter a conversa infinita, Le Trèsot, qual é o nome do livro fragmentário? Esqueci agora, Le Pau de Lá, Le Pau de Lá, também um outro livro de fragmentos, mas o ápice da obra de Blanchot é lá, A Escrita do Desastre, eu prefiro essa tradução, A Escrita do Desastre, do que A Escritura do Desastre, aí explico porquê, assim, enfim, é uma grande polêmica, porque se consagrou o termo escritura, a partir lá das tradições de Derrida e de Roland Barthes, mas me parece um pouco forçar a mão no galicismo, porque Écrita, é a escrita, eu acho que não cabe um descolamento tão grande assim, não seria necessário uma tradução para uma palavra, enfim, que nós temos, que nós utilizamos com o mesmo nível de significado da tradução e que de alguma maneira merece um aprofundamento, né? É como a gente fala do texto, o texto em Roland Barthes tem um significado absolutamente profundo, e por isso a gente mudou isso para, sei lá, tecidura ou outro termo. O termo écriture me parece que ele é bem traduzido por escrita, né? Então, eu prefiro essa tradução, né? Que vai produzir écriture por escrita, é escrita do desastre, né? Eu acho que mistifica menos a compreensão do Anchot, mistifica menos a compreensão do próprio conceito de escrita, né? Nesse regime da ausência de obra, nesse regime do desaparecimento do autor, ok? Enfim, aí já é um campo, vamos dizer assim, já é apontando para o futuro, né? O futuro da pesquisa, o futuro desdobramento de análise. Eu me detive até ali o fim dos anos 50, né? Pelos motivos que eu já falei, né? É um momento em que a conversa, o diálogo com outros autores se torna mais intenso, o Anchot, ele próprio, começa a repercutir as ideias filosóficas, né? Então, até o livro por vir, a gente tem uma noção clara do pensamento de do Anchot mais original, embora essa palavra também não seja boa, não há uma origem, não há uma originalidade, é sempre essa voz, esse pessoal, esse neutro, nenhum nem outro, nem sujeito, nem objeto. Aliás, nesse momento, eu estou tentando trabalhar uma ideia de que Blanchot inaugura não uma espécie de paradigma estético, mas uma organização desse panorama estético da atriz das representações desde, bom, dá para dizer desde Nietzsche, Porque muita coisa acontece de lá para cá, mas certamente desse campo da impessoalidade, desse campo, onde, não, essa é uma ideia que eu, enfim, achei um pouco pretenciosa no começo, mas já achei mais de, mais de, uma porção aí de comentadores que corroboram a ideia de que Blanchot inaugura algo novo, coloca uma perspectiva crítica completamente diferente do que havia posto. Bom, Blanchot foi, ele estava ali naquela espécie de segunda geração de malditos, Blanchot, Batalha, Closso de Esquipe, e que, enfim, começa a escrever muito cedo, então, lá desde os anos 40 e anos 50, então, de alguma maneira, ele cria esse, não é que ele cria, ele nem cria, nem consolida, mas ele expande, ele disserta sobre, ele narra essa experiência literária desse, disso que eu estou tentando identificar como um plano de manência Blanchotiano. E nisso, minha pesquisa chegou a um ponto interessante, assim, na realidade, foi isso que me trouxe de volta ao pensamento, isso que está me inquietando, está me perturbando, que é a leitura possível, o encontro possível do pensamento de Blanchot com o pensamento de Clarice Lispector. E é avassalador ler Na Paixão, segundo GH, que é um dos maiores livros da literatura brasileira, se não um dos maiores livros, é talvez mais impactante, não tem um leitor que eu conheça de Paixão, segundo GH, que não se sente ao mesmo tempo arrebatado, apaixonado e completamente assombrado, completamente assombrado. É aquela sensação de ambiguidade, a sensação de paradoxo o tempo inteiro. E essa abertura para um campo bom, Clarice vai para uma espécie de misticismo da escrita, mas que é um misticismo sem Deus, aliás, Clarice, lá desde Perto do Coração Selvagem, já tem um conteúdo filosófico poderosíssimo. Pelo menos, pelo menos, você tem ali um bergsonismo, uma discussão sobre Bergson, poderosa em Perto do Coração Selvagem, Nietzsche aparece já no segundo capítulo, que é a questão do mal, e Spinoza no diálogo que a personagem Joana tem com o professor. Então, assim, já tem um plano de imanência, Deleuzeano, da primeira obra de Clarice Lispector, que é de 1943. E isso é, isso foi também durante a, uma escavação aqui, a arqueologia, foi surpreendente, né, encontrar não apenas esses, esses filósofos aí no, no, no campo de pensamento da Clarice, como encontrar, né, a, a contemporaneidade da obra de Clarice com a obra de Blanchot, e, bom, não encontrei absolutamente nenhum indício que Clarice tem ali do Blanchot e Blanchot tem ali do Clarice, embora os conceitos de vazio, de neutro, de silêncio, né, tudo tá ali na Paixão Segunda de H, tá tudo ali, o pensamento fragmentário, e não, não só na Paixão Segunda de H, desde lá, de Pé, Coração Selvagem, esses conceitos já estão postos, até o fragmentário, né, até esse, esse momento de desastre, esse momento de desaparecimento, né, a Clarice, ela tem essa, essa capacidade de, em uma cena completamente despretensiosa, trazer uma explosão de, de, de acontecimentos nesse, nessa região outra, nessa região estrangeira, que às vezes é simplesmente uma hesitação se a gente fosse transformar isso num filme, por exemplo, e tudo aconteceu ali, né, aconteceu uma explosão de coisas, eu acho que, como, enfim, literatura filosófica comparada, me parece promissor essa, essa tentativa de compreensão da, não só da obra de Clarice utilizando Blanchon, mas o contrário também, né, eu acho que o contrário é mais legítimo ainda, acho que Clarice, para nós, muito mais sensível do que o próprio Blanchot, é difícil entrar no Blanchot, né, meio árido, meio gelado, você precisa, enfim, desenrolar muita coisa, né, e na Clarice, não, a Clarice, ela tem uma, uma profusão de imagens que coloca a gente dentro da experiência literária e filosófica ao mesmo tempo, de uma maneira incrível, incrível. A única, a única relação entre eles, direta, que a gente pode falar, bom, isso há realmente em comum, além dos conceitos, é que ambos lerão, basicamente, as mesmas coisas, né, ambos lerão Malarmé, ambos lerão Kafka, ambos lerão Proust, ambos lerão Hilke, Flaubert, enfim, isso está na, está aí na, no campo absoluto da crítica das representações, que é, no fundo, uma crítica à modernidade, né, esses modernismos todos, eles são a mais profunda constatação da crise da modernidade, né, e é isso, acho que eu já falei demais, né, Alex? Então, é isso, né, deixa eu ir aí, umas considerações, e vamos, vamos aí, para as perguntas do pessoal. Adriano, obrigado demais pela sua fala, me diga uma coisa, só para a gente, tem aqui uma questão para você, da Amanda, antes de, de entrarmos aqui no nosso, na nossa prosa, ou já entrando, né, me diga uma coisa, é, uma curiosidade, como que, que, como que se deu esse seu encontro com o Blanchot foi na graduação, foi a partir de, de, de um professor, de um texto, que algum professor passou, assim, como que foi, quais foram as condições desse encontro? não, foi fortuito, foi fortuito, eu lembro, na graduação, na graduação, eu cheguei ao Foucault, né, então, eu lembro de ter feito um curso onde, onde a gente leu bastante coisa do Foucault, mas não lemos as palavras e as coisas, e, e era um texto que me agradava bastante, que eu queria pesquisar, então, eu fui para, para cima das palavras e as coisas, e eu me identifiquei muito com as passagens acerca de literatura, e é lá que eu encontrei o Blanchot, né, mas, enfim, eu não tinha o material, quer dizer, eu conheci o Blanchot de tabela para o Foucault, e isso, né, caramba, né, a gente precisa aprofundar, entrar, e mergulhar um pouco nisso, aí, quando eu fui fazer o meu projeto de doutorado, eu queria pegar esse campo todo Foucaultiano, né, que vem de Blanchot, Batalha e Klausowski, Klausowski mais aí uma relação com Deleuze, mas, lendo, aí sim, tendo acesso aos materiais, lendo, eu me identifiquei de cara com o Blanchot e achei que ele tinha aí um caldo importante para ser trabalhado, e fui para o Blanchot, e a pesquisa, na realidade, foi difícil, né, porque, enfim, apesar do Blanchot ter bastante material crítico, né, a maioria em francês, obviamente, mas também muita coisa em língua inglesa, alguns pesquisadores brasileiros, não muitos, né, essa, talvez, falta de repercussão do Blanchot aqui no Brasil, porque, é uma montanha crítica que a gente tem no estrangeiro, uma montanha crítica, inclusive, enfim, né, coisas assim que aconteceram, uma das melhores coisas que eu li da Françoise Collin aconteceu lá em 1970, ainda na época, né, que Blanchot escrevia profundamente, né, então, assim, foi meio que desbravar ao meu modo, da minha perspectiva, da minha maneira, né, tentando ali lidar com esse anti-bergsonismo, né, tanto do Foucault como do Blanchot e um pouco também do Bachelard, tentar desenhar esse Blanchot como como eu eu aprendi, né, como eu compreendi o pensamento dele. Um dia, uma, um aluno me 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 disse que achava os textos do Blanchot próximos à melancolia. Eu achei curioso essa essa observação talvez seja pela crítica à ideia do sujeito, do autor. Você já chegou a ver algo parecido? O que você acha dessa afirmação? Eu achei no mínimo curiosa esse comentário que esse aluno me fez, que ele achava os textos, ele leu o espaço literário e achou algumas partes bem com essa característica melancólica, sei lá. Eu acho que também ele associou com o filme, o filme documentário que ele assistiu, que mostra essa vontade do Blanchot que tinha de não, afirmando a sua escrita, de não aparecer, de não se colocar enquanto um ego, uma consciência qualquer, enfim. Sim, existe uma melancolia no Blanchot. Ela é curiosa, mas é como se a gente dissesse, o que você acha de Clarice? Existe uma melancolia no Clarice? Existe, mas ela é explosiva. Sim. É absolutamente explosiva, né? Não é necessariamente negativa, né? Então, ela tem esse poder de destruição positivo, né? É um pouco o Blanchot do espaço literário, ele vai trazer três obras, né? O Kafka, o Rio que Malarmê, três pensamentos, três escritores. Enfim, né? Se você pega o Ijitur, meu Deus, é a história de um suicídio. Só que não é só um suicídio. Aí é que tá, né? Quando se pega os cadernos de malte ou os sonetes de Orfeu do Rio, que não é uma simples morte, é uma outra morte. É um outro tipo de experiência que tá acontecendo. É uma experiência onde ele mostra que no fundo desse lugar que parece ser uma melancolia profunda, tá se produzindo o novo, tá se produzindo o diferencial, tá se produzindo algo que é que é um pouco o testamento da ruína das representações. É isso, assim, né? O que tá morrendo, o que tá morrendo é a forma clássica da produção estética, ou mesmo política, ou mesmo existencial. o que é o desastre, né? O que é o desastre, né? O que é o desastre? Veja, porque a morte não é a morte. No livro Porvir, o tempo não é o tempo, é o outro tempo, né? É uma outra temporalidade. E o desastre também não é um desastre. O desastre, né? Logo, ele começa dizendo aquilo que acontece e que destrói tudo e tudo continua do mesmo jeito que não está. Destrói tudo e tudo continua como está. Então, quer dizer, parece que todas essas imagens, elas existem pra mostrar uma experiência de um outro. Uma experiência de uma autoridade, uma experiência de uma transformação interna que, olha, é isso, é transformação, né? É uma morte que deixa de ser morte. É um desastre que deixa de ser desastre. E, paradoxalmente, pode ser a transformação, pode ser muito potente, pode ser muito vivo. Se um leitor de primeira viagem pega o Blanchot lá do espaço literário e lê, ele, com certeza, ele vai ficar desolado. Vai ficar desolado porque os conceitos que estão lá são desoladores. São, são. quer dizer, é o mundo debaixo dos nossos tés que desabou. É o desolomão. É uma espécie de destruição da obra, desfazimento da obra. Vou colocar uma questão aí feita pela Amanda. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Estornar-se outro através da escrita aproxima-se da fórmula de Rambô de Jean-Notre. Com certeza. Com certeza. Isso está explícito. Lá no Tomás do Obscuro, né, Amanda? Amanda, leia o Tomás do Obscuro. Você vai ficar fascinado. Vai ficar fascinado. É isso, né? Eu sou onde não existo, eu existo onde não sou. Eu penso onde não existo e eu sou onde não penso. É essa fórmula que o Lacan vai adaptar ao seminário dele, mas que já transmite diretamente pra gente esse domínio, que é um pouco se a gente quiser, né, como como eu dizia há pouco. Uma clínica não dá conta do Blanchot. Uma clínica não... Porque não se trata aqui de analisar o louco, também como não se trata de analisar o gênio, né? É esse se tornar outro. É esse se tornar outro. Eu acho que a fórmula Foucaultiana da desrazão talvez seja aquela que guarde mais coerência com esse exercício do outro, dessa autoridade, dessa heterotopia Blanchotiana. É, e talvez essa ideia de clínica na escrita em Blanchot se aproxima daquela ideia de clínica pensada, por exemplo, pelo Deleuze. No Crítica e Clínica, por exemplo, a escrita como um exercício de clínica mas não necessariamente aquela clínica pensada, por exemplo, a partir dos elementos psicanalíticos, né? Exato. Uma espécie de dobra sobre si mesmo, enfim. Eu particularmente gosto muito e talvez o Blanchot seja um camarada que nos ajude um pouco nessa ideia da relação escrita e clínica, clínica e escrita, né? É, sim. Eu acho que o Blanchot é um pouco pioneiro, né? Talvez lá nas primeiras obras dele, ele tenha dado um enfoque, enfim, mais nessa perspectiva não clínica, né? Mas, enfim, já tinha um recorte heideggeriano nas coisas que ele via ou mesmo existencialista nas coisas que ele via. A partir de um determinado momento, isso muda. O Blanchot, ele começa a trazer o que existe de potência paradoxal dos autores neles mesmos. O que cria nesses autores essa abertura para o outro, né? Por isso que o Kafka, o Vitor Malarmé são essenciais, mas não só eles, né? Muitos outros, muitos outros, né? O Blanchot, enfim, escreve quase sobre todo mundo. E o exercício dele, eu acho que o Derrida que fala isso sobre o Blanchot, lá na Escritura e a Diferença, né? Escrito e a Diferença. Um dos empreendimentos crítico-clínicos mais bem-sucedidos, quem já promoveu foi o próprio Blanchot, né? Mas, óbvio, não é uma crítica clínica convencional, né? Ela está muito mais próximo. Bom, vamos encontrar esses complexos, se a gente pode dizer assim, que emergem dos próprios escritores. Pelo amor de Deus, utilizar alguma referência externa para tentar capturar esses escritores. Quer dizer, esses escritores são eles próprios produtores dos seus conceitos, das suas formas de pensamento. Talvez seja esse sentido de crítica clínica, né? Trazido pelo Deleuze, né? Vamos encontrar os autores deles mesmos. Não simplesmente os autores deles mesmos, mas fazer brotar deles, né? A sua própria epistemologia, vamos dizer assim. A Amanda coloca novamente, e é curioso esses pontos de contato, pois Clarice se recusava muito a dizer o que lia. Sim, sim, é um momento curioso esse, né? Porque ela vai soltando aos poucos, né? Que leu Herman Hesse, que leu Virginie Woke, que leu a Katherine e Mansfield, enfim, etc. Mas, certamente, né? Depois de fuçar um pouco, né? As biografias dela e tudo mais, você encontra o Mallarmé, né? Óbvio, você encontra o Rio e o texto dela, o texto da Clarice, transparece o que ela leu. Eu acho muito curioso, assim, eu não ter conseguido encontrar ainda, nem uma referência a Blanchot, mas os conceitos Blanchotianos, cara, eles estão de uma maneira tão clara, tão clara, que eu fico meio besta ainda, né? Só que é preciso ter cuidado para tratar disso. Não dá para você dizer Clarice a Blanchotiana de forma alguma. Clarice é clariciano, né? Clarice é clariciana, ela tem uma potência que ultrapassa a Blanchot. Nossa, não, de maneira alguma é possível reduzir Clarice a Espeta para Blanchotianos seria um erro monumental, monumental, né? Pelo contrário, eu acho que Clarice nos ajuda a compreender melhor a potência fragmentária de Blanchotianos. De Blanchotianos. Eu acho que é um pouco isso. É, eu acho que tem, você fala da Clarice, tem escrito que nós podemos fazer uma espécie de de contaminação, né? Não de filiação, jamais, mas contaminação, a Gabriela Liançol, por exemplo, então, são escritoras, você falou da Clarice, que de algum modo se aproximam bastante de questões pensadas pelo Blanchot, sem necessariamente serem Blanchotianos, você não precisa estabelecer uma filiação, você basta estabelecer uma amizade, um contágio, né? Eu gosto muito dessa ideia. Há um contágio qualquer, né? E, para a gente encaminhar aqui o encerramento desse nosso encontro, Adriano, quando, para as pessoas que não conhecem, o que você, como você recomendaria, ou o que você recomendaria para as leituras iniciais sobre o Blanchot, qual livro que poderia abrir ali as portas de alguém que queira começar a ler Blanchot? Ah, eu recomendo A Conversa Infinita. A Conversa Infinita e O Livro Por Vir, são dois livros muito prazerosos, muito prazerosos. Os volumes... A Conversa Infinita, né? Isso, os volumes, os volumes da Conversa Infinita. Então, começa por ali, ali você tem uma pegada, enfim, que estabelece um campo de relações com diversos outros pensamentos, embora Blanchot faça isso desde lá do começo, mas é que, assim, eu tenho um certo ranço com Hegel e Heidegger, então não vou recomendar muito as primeiras obras, não. Até a parte do fogo, ou esse ranço hegeliano, Heideggeriano, ainda é um presente, embora, nossa, as análises literárias que ele faz lá em Pupá e também na parte do fogo sejam extraordinárias. Mas começa lá pela frente, começa lá pela Conversa Infinita, começa pelo livro Por Vir, você já vai sentir a intensidade e a profundidade desse livro Blanchot. depois volta, volta um pouquinho, nesse começo, lê o espaço literário, lê a parte do fogo, depois dá uns passos para frente, pega lá a escrita do desastre. Bom, depois disso aí, você já está literado da ordem. Não tem tradução ainda, né, Adriano? Tem, tem uma tradução de um professor da UNB, né? Ah, já tem? Já tem, a escritura do desastre, ele traduziu, é interessante, eu não sei se está publicado, mas eu recebi um... uma cópia aqui, analisei. É interessante, enfim, é bastante sui generis, né? É óbvio, não é fácil traduzir Blanchot, eu tentei traduzir o Latam, o Gliton, na metade, porque é uma porrada, Blanchot é difícil de traduzir, né? Eu acho que a gente vai precisar, enfim, de uma força tarefa para traduzir algumas obras de Blanchot. Existem problemas de tradução nas versões em português, o espaço literário, enfim, traduz Zouvremont de uma maneira esquisita, traduz Ebenemont também por evento, tem problemas de tradução, né? A gente precisaria fazer um cotejamento e uma análise crítica. Mas é isso, vai lá na conversa infinita, você vai se divertir bastante. Quando o Blanchot morre? Quando? É, quando? Em 2003, cara. Hã? Ele viveu quase 100 anos, ele nasceu em 1909, Isso, ele morreu velhinho. Ele morreu velhinho, ele morreu em 2003, escreveu a vida inteira, escreveu a vida toda, nunca parou. Deixou uma biblioteca incrível de textos, de leituras, daquilo que ele lia, daquilo que ele estudava, enfim. Queria? É isso. Não, pode falar, pode falar. Não, o trabalho crítico lá do curador do arquivo dele, que é a pessoa que foi meu orientador na pesquisa que eu fiz lá na França, também fez um trabalho magnífico, tanto de catalogação dos escritos, da obra, como de produção mesmo, crítica e agenciamentos blanchotianos, mundo afora. Então, tem muita coisa para a gente estudar, escavar e trazer aqui para o nosso público brasileiro. Tem muitos textos que ainda não foram, estão sob manuscritos, Adriano, você sabe? Olha, acho, creio que sim. Tem uma edição, deixa eu pegar aqui, tem uma edição aqui da Lern, esse livrão, e que ele traz vários manuscritos do Blanchot, o Openo, o Eric Openo, que é o cara que fez a curadoria, enfim, ele fala que tem muita coisa que não dá nem para a gente escrever porque é ilegível. Tem muito manuscrito do Blanchot completamente ilegível. E ele tem um estudo sobre o método de escrita do Blanchot. isso é extraordinário. Ele usa muito pastiche, parafras, ele se autoplagia, ele copia ideias de pensamento de Kafka, de Heidegger, e depois ele cita as notas que ele tem como se fosse do próprio autor. Enfim, ele tem uns mecanismos de pensamento meio falsificadores, e que, enfim, por um certo ponto de vista são interessantes também. Mas é isso, ele tem um arquivo imenso, uma obra bem interessante. Querido, chegamos ao fim desse encontro, gostaria de te agradecer demais pela força da sua fala, pela gentileza de ter aceitado estar aqui com a gente, hoje, em nosso canal. pessoal, muitíssimo obrigado mesmo, tá, cara? De coração. Ah, eu que agradeço, velho. Poxa vida, foi um prazer enorme estar contigo novamente. Espero que a gente consiga aí agenciar outros encontros, talvez um encontro de Blancho. É, a gente vai se encontrar mesmo, assim. Isso aí. porque tem sido muito difícil para todos nós. Mas esse canal foi um modo, foi um modo que encontramos de ficarmos um pouquinho mais próximos. E tem que continuar, Alex. Esse canal é de uma importância para todos nós muito grande. Muito grande. Vamos continuar e já convidar as pessoas para sexta-feira no nosso encontro com o camarada, meu queridíssimo Luciano Donizete. Vamos falar sobre Sartre, tá? Tá todo mundo convidado. Enfim, a partir de amanhã vou estar divulgando aí nas redes sociais e no canal. Enfim, querido, muito obrigado, valeu mesmo. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, agradecer as pessoas que vão ver esse nosso encontro qualquer dia aí e pedir para divulgar esse nosso canal, se inscrever e fiquem, estamos sempre abertos a sugestões de nomes para a gente convidar. O canal é um trabalho bem coletivo, bem não, absolutamente coletivo. Então é isso, querido. Fique em paz aí, fique bem e até a próxima. Até, Alex. Um abração, cara. Tchau. Tchau. Tchau.